Conferindo o que será destaque hoje aqui no Foca, hoje é terça-feira. Moradores do residencial Piracanã cobram a entrega das polêmicas lajotas. Olha, a Academia Ataque traz o maior número de troféus de um evento de jiu-jitsu. Campanha Criança Feliz ainda arrecada brinquedos e roupas para as crianças. Papai Noel muito doido percorre as comunidades do interior. E tem mais, moradores da 8ª Rua da Liberdade, da 8ª Rua não, da 8ª Travessa da Liberdade cobram conclusão dos trabalhos por lá. Tudo isso e muito mais, você vai conferir comigo aqui agora para o intervalo, eu volto lá que é rápido, hein? Olha, já desde o ano passado que a gente vem mostrando matérias com relação a essa polêmica da entrega das lajotas lá no residencial Vale do Piracanã. Vale do Piracanã, tá? E ontem, inclusive, nós conversamos com a presidência lá do residencial e, segundo ela, ela vem sendo cobrada diariamente com relação a essa questão e a empresa construtora do residencial nunca resolveu o problema. O primeiro residencial entregue em Itaitu, o residencial Vale do Piracanã, vem apresentando alguns problemas com relação a questão de alguns objetos que ficaram de ser colocados em residência e que até hoje não foram colocados, né? Pelo menos a empresa se prostificou em colocar no decorrer do ano, mas não fez até hoje, que é o caso da lajota e os modos cobram, né? Quer dizer, vocês vêm tentando resolver esse problema e parece que até hoje nada. É o que, o Freire, é... há dois anos, em fevereiro vai começar... vai fazer dois anos, 17 de fevereiro, faz dois anos que foi começado a colocar essa segunda etapa de lajota, né? Porque a primeira não foi feita porque não foi colocada na lajota, foi entregue as casas sem lajota. Então, com muita negociação, a empresa ficou responsável por colocar na lajota e até hoje, amigo, eu acho que nós ainda temos umas 30% de casas sem lajota. Foi sorteado algumas? Foi sorteado algumas, foi feito de historinha, eles andaram nas casas, fazendo historinha das casas, foi colocada na lajota. E até hoje, e até hoje a gente tá esperando e é o que as mulheres mais cobram, que me cobrando, direto. A gente não pode sair de casa, é me ligando, é tudo, sabe, né? Liga pra TV, bota no Face, bota no Zap e eu não sei o que que eu faço porque eu converso muito com o Raimundo. Só esse dia a gente tá sem... quase sem se falar, né? O trabalho tá grande, né? De vir a gente, essa programação da Façada Criança Feliz, mas eu ligo pra ele, eu deixo o recado, eu tento falar com ele, não tô conseguindo. Então eu queria muito ver qual é a programação dele, né? Porque o ano já terminou. Eu quero que... eu falei pra ele, o Raimundo, ver se nós terminamos e colocamos a lajota antes do final do ano. Mas eu tô vendo que isso não vai acontecer. Mas eu quero pedir pra ele, se ele ainda ir e colocar a lajota ou não, se ele ir, ele colocar. E se ele não ir, ele avisar a gente, né? Porque a gente tem que tomar as providências. Antes que o inverno comece, né? Chega o inverno pesado, senão ninguém vai lajota. Ninguém... coloca a lajota chovendo todo dia, né? E o povo me cobrando. E o povo me cobrando, eu já tô resolvendo a situação lá na caixa, que tá assim de mulher, que ali é o ponto delas, né? Que vão pagar, vão trazer as coisas. É isso, a gente não pode sair de casa, porque eu tô cobrando, eu não tenho culpa. Porque a gente já fez a negociação, a gente sabe que é eles que vão colocar a lajota, a rezeco. Então, se ele ainda vai colocar a lajota, que ele coloque. E se ele não ir colocar, que ele avise, que a gente sabe, ele pode avisar as pessoas. A Academia TAC, né? Participou de um evento de jiu-jitsu e trouxe para Itaituba o maior número de troféus conquistados no evento. O resultado final da Copa Oeste do Pará de jiu-jitsu mostrou a delegação de Itaituba isolada na dianteira, deixando para trás os outros municípios que participaram, alguns com desempenho invejável em outras competições da modalidade. O fato que não é muito comum foi que três atletas de Itaituba tiveram vitória por aclamação. Uma é Liselma Nunes, a esposa do mestre Alexi Gomes. Outra, a filha do casal, a pequenina, que também já mostrou ótimo desempenho em outras competições. Desde então, já fui a continuar, minhas filhas nasceram já no jiu-jitsu, então elas... Na verdade, todo mundo é muito habituado, né? E a questão da dedicação, a gente acompanha, na verdade, o empenho de todos aqui da Academia, todos os meninos muito empenhados. Igual ele falou, a questão é uma segunda família para a gente, porque vem pessoas aqui, às vezes com a intenção só mesmo de praticar esporte, depois percebe-se que há uma dedicação muito maior, vai muito além apenas da prática do esporte mesmo. Eles começam a buscar cada vez mais, e aí o empenho da Academia foi em peso no evento que houve em Santarém. A outra filha, a de mais idade, conquistou uma medalha de bronze, e ela não dá mole para si mesma, e considera que não teve uma boa performance. Eu estava muito nervosa. Foi? E aí? Foi. Aí, teve... Outra aclamação foi para o atleta Júlio Coelho, que trouxe a medalha de ouro. O nosso desempenho teve um grande aproveitamento, nem mesmo lutando com o pessoal da casa, a maioria dos nossos lutadores conseguiram o êxito, foram campeões, tivemos lá o atleta que fez a finalização mais rápida, que foi o Júcie, eu considero um sucesso. O Jiu-Jitsu é praticado em Itaituba há décadas, mas oficialmente, a arte marcial foi instalada há menos de 10 anos, mas já tem um grande número de praticantes. O município já está bem representado, e vem participando de várias competições de renome, como a Copa Oeste do Pará, que aconteceu em 6 de dezembro na cidade de Santarém. 18 atletas de Itaituba participaram, 17 conquistaram medalhas. Foram 11 ouro, 3 prata e 3 bronze. Um dos melhores desempenhos foi do atleta Júcie Mendes, que fez a finalização mais rápida e bonita da competição. A finalização deu 20 segundos, justamente por conta disso que a gente treina constantemente, deu um golpe chamado Armo Loco Voador, vocês vão poder ver aí na matéria. E é isso, vamos treinar, a gente convida as pessoas também a vir aí com a gente, comparecer e conhecer um pouco mais do Jiu-Jitsu do Itaitubense. No campeonato paraense, 8 atletas representaram Itaituba, 5 conquistaram medalhas. Para o mestre Alex, que coordena o grupo, a responsabilidade é grande. Maior é o prazer em representar Itaituba e emplacar um desempenho como esse, e ainda mais, em todas as categorias. O que a gente vem fazendo em prol desse esporte aqui no município do Itaituba já é há longo tempo, longa data aí, porém, bastante satisfatório de a gente ver esses resultados de alunos, que são meus filhos aqui, dando orgulho, e com certeza viram muitas e muitas mais medalhas, e em especial a família, a minha filha, a mulher, todos aqui abraçando, unindo ainda mais esse laço familiar. Ah, isso é, não tem preço, só isso já valeu a pena todo o esforço que se tem ao longo dessa caminhada que nós estamos aqui na município de Itaituba. Mas olha, a Famocita, que é a Federação das Associações de Bairros, e os bairros, né, estão envolvidos na campanha Criança Feliz. Continua a campanha da Famocita com o apoio das associações de bairros da cidade, a campanha Faça uma Criança Feliz, que todo ano vem sendo realizada, e já está no seu quinto ano arrecadando alimentos, brinquedos, roupas, quer dizer, a participação de todos é importante, né? Sim, Felipe, nós estamos na reta final. Ontem encerraram uma questão de mídia e de televisão, né, e um encerramento que a gente faz numa empresa de televisão com a irmã de vocês. E estamos, hoje é fechando, porque a gente tem uns parceiros, colaboradores, né, e a grande maioria ainda não passou, assim, aquele patrocínio, porque, Florian, é bom destacar que a gente tem as caixas nos pontos de arrecadação, mas essa arrecadação nos pontos, ela é fraca, ela nunca correspondeu à expectativa. O que segura, realmente, que mantém esse projeto são os patrocinadores, os parceiros, empresas, políticos, e aí a gente está fechando, de hoje para amanhã, essas doações para que a gente possa efetuar uma compra, né, numa loja que vai vender um preço bem popular para a gente, e amanhã, com fé e Deus, a gente estará concluindo, dividindo com os presidentes, fazendo as entregas lá para terça e quarta-feira. O que vocês pretendem arrecadar ainda? Até quando? Olha, aí, como eu estou lhe falando, estamos fechando, estamos abertos ainda nas doações. Roupas, brinquedos, valor, quem quiser doar, é só ligar para a gente, para mim, ou a Bertina, o telefone é 9179-6912, pode vir aqui, ou na TV também, que é a parceira nossa também. Qualquer doação vai servir para a gente, juntos, com vocês, fazer uma criança feliz nesse Natal. A distribuição que vocês querem fazer como? E como, de que forma? Sim, a gente vai se reunir amanhã à tarde, aqui terça-feira, com os presidentes, vamos ver o total e dividir em partes iguais, os presidentes. E aí eles vão para o seu bairro e programam uma festinha com o Papai Noel e tal, a partir da quarta e quinta-feira as entregas. Vou fazer um pequeno intervalo e vou voltar mostrando uma matéria de um Papai Noel muito doido, recorrendo as comunidades do interior. E tem mais, moradores da oitava, atravessa da liberdade, pedem socorro. E a conclusão do serviço por lá, já já. Os operadores da segurança pública passam o ano inteiro trabalhando. O planejamento das ações acontece periodicamente e leva esses homens e mulheres a encarar uma rotina diária repleta de riscos. Eles são formados para defender o cidadão, investigar, perseguir e prender aqueles que ameaçam o bem-estar da coletividade. São seres humanos que deixam o conforto de suas casas para passarem os dias e noites expondo a própria vida ao risco. Por conta disso e pelo que representam para a sociedade, os policiais cibis, assim como todos os outros policiais que honram a sua formação e trabalham na defesa social, tem muito a comemorar. A gente tem muito a comemorar. Houve uma redução da criminalidade em Itaídua, né? E também uma redução dos crimes de repercussão em Itaídua. Uma vez que os grandes criminosos do município foram presos, alguns foram mortos, outros se evadiram, foram embora da cidade. Então, eles comemoram o estado de ônibus, o estado de ônibus, porque o balanço do estado de ônibus é positivo, a favor da polícia, contra a criminalidade. E a comemoração aconteceu assim. Em um ambiente cercado de verde, com uma brisa suave de sábado à tarde e um calorzinho típico de fim de verão. Eles saíram de casa, mas dessa vez, para uma festa regada a um descontraído bate-papo, churrasco e cerveja gelada. A festa de final de ano dos investigadores, escrivães e delegados da Polícia Civil reuniu famílias e amigos em uma chácara do bairro da Paz. Foi uma tarde inteira de muita alegria e animação, marcando o encerramento de mais um período de muito trabalho. Todos vieram revestidos de um espírito de confraternização para se divertirem com a família e os amigos. Mauro Jegues se encarrega de embalar os participantes com um repertório bem apropriado. Para o superintendente regional da Polícia Civil, o momento é de comemoração, mas ainda resta muito trabalho para os últimos dias do ano. Afinal de contas, se divertir é uma regra social, mas a função institucional é prioridade. Confie sempre no trabalho da Polícia, confie sempre nas instituições que estão aí para servir o cidadão. Polícia Militar, Polícia Civil, o poder de chave de dar bolo. Confie sempre e corra atrás dos seus direitos. Procure colaborar com a Polícia, pelo menos fazendo o dia de ocorrência. Eu deixo o resto com a Polícia. Você vai conhecer agora um Papai Noel muito doido. Ele percorre as comunidades do interior sempre antes do Natal para distribuir brinquedos para as crianças. O dia mal amanheceu e a pequena caravana já está pegando a estrada. Pela frente, um percurso de 75 quilômetros de Itaituba até a Vila de Barreiras. O trecho é enfrentado todos os anos pelo comerciante, que prefere ser chamado de Chico Doido. O projeto foi iniciado no ano de 2005 e acontece sem falha sempre que se aproxima o Natal. Ao longo de 11 meses, o comerciante vai arrecadando os brinquedos. Ele já conta com um grupo de amigos que está sempre disposto a ajudar. E quando chega dezembro, a caravana se organiza para acompanhar o Chico Doido, que agora é o Papai Noel do interior. Chega a ser emocionante acompanhar a recepção das famílias nas comunidades. Muitas dessas crianças sequer tinham a esperança de ganhar um presente até serem visitadas por esse animado grupo de amigos. Papai Noel chegou de surpresa. Foi, gostei. Tá. Pois é. E o senhor imaginou que o Papai Noel ia visitar você? Papai, é uma surpresa, né? É que não? É uma surpresa que a gente não se pensa, sabe, que o Papai Noel chega na sua porta, né? Dá um brinquedinho com o nosso neto. E muito obrigado, né? A surpresa, muito bem. Gostou, gostou. Ai, gostei demais. Chegando às comunidades, o bom velhinho é recebido com alegria e muita emoção, especialmente pelos vascaínos, já que ele vai com a camisa do seu tímido coração. Os pequeninos, Leandro, Deuciane e Vitória, nunca viram o Papai Noel de perto. Vitória, a demais idade, quase não consegue falar. Eu tô muito orgulhosa de viver assim, porque a primeira vez eu tô errada no meu mestre, né? É? Pô. E a pequena caravana vai percorrendo as casas, levando presentes e alegria. Aqui, um grande número de crianças já esperava pelos brinquedos. Um ano já tava aqui, meio uma semana, aqui junto com nós, é. E aí os outros vieram hoje, umas 10 horas, umas 10 e meia, chegaram aqui, ficaram ansiosos e falaram para o Papai Noel. Eu falo assim, quantos e quantos anos ele nunca tinha ganhado um presente desse aqui na Vila de Estado de Barreiras, né? E hoje, quase todos os anos tá acontecendo esse evento que o Chico faz. Chegando na Vila de Barreiras, a quantidade de crianças é bem maior. Elas vêm de todos os lados, fazem uma verdadeira festa e é onde encerra mais uma edição do projeto que faz a alegria dessas humildes famílias há mais de 10 anos. Se referindo ao projeto e aos que apoiam, o empresário chega a se emocionar. Quero até agradecer aqui, primeiro a mão a Deus, primeiramente a Deus que dá essa força. E a Soraya, a dona Soraya, mulher do Hilton, que tá até em Belém doente, eu creio que Deus abençoe a Deus, dessa cura dele, o João Cirubinho, o Carneirinho, meu irmão. E eu queria agradecer também o meu irmão Raimundinho, que eu tenho ele como pai. Minha mãe, que eu amo todos os meus irmãos, mais mesmo o Raimundinho, que é um pai pra mim que eu tenho. E obrigado a vocês todos, tá? Mas olha, na oitava rua do bairro da Liberdade, oitava rua não, na oitava travessa com a quinta rua, a situação lá tá complicadíssima. Os moradores temem que com as chuvas agora, os alagamentos ocorram lá nesse trecho e eles pedem a conclusão dos trabalhos. O cruzamento aqui da quinta rua da Liberdade com a oitava travessa, tá uma situação realmente difícil. Foi feito um serviço da plenagem da oitava travessa para que possa receber asfalto. Mas retiraram toda essa estrutura de ferro, que era por onde a água passava, né? E os carros passavam por cima, né? Então isso foi retirado. E o medo dos moradores aqui é com relação à questão de alagamentos. Já que quando chove, esse trecho aqui fica completamente alagado, a água não escuta rapidamente e às vezes invade a residência. E com esse desse jeito, né, Lázaro? Pode piorar, né? Pode muito piorar, porque aqui, na Morabinha aqui, essa água aqui tá chegando aqui em cima desse batente aqui. E daqui vai ficar mais pior a situação aqui do bairro. Retiraram para colocar o asfalto? Retiraram para colocar o assalto e não fizeram o assalto. Aí eles vão viajar agora e aí como é que vai ficar? Quando chove, esse aqui já uniu? Tudo alagado, ficou aí. Tudo uniu aqui, fica tudo alagado. E retiraram ali e aí parece que agora não tem por onde ir a água escorrer direito ali. E não escorre de jeito nenhum, porque eles fizeram um negócio mal feito aí. Aí como é que essa água vai passar? Não sai de jeito nenhum. Vocês tem meio de alagamento das casas? As casas, tudo inja. Quando não tem isso daqui, já alaga. E agora fez esse negócio aí, pode levar a alagar mesmo. Vocês querem que seja feito serviço urgente aí? Positivo. Tem que fazer o serviço urgente. Aí como é que a gente vai ficar aqui, as casas alagarem tudo aí? Porque quem é que vê, ó, essa situação daqui da Quinta Rua aqui, ela é preocupante. Porque aqui quando chover, vai alagar bastante aqui no final da rua aqui. No final da rua sempre foi assim, né? E se não tiver os quilômetros, vai piorar. Com certeza, vai piorar muito aí. E se nem estão falando que eles vão embora, como é que a gente vai ficar aqui? Vamos ficar aqui que nem um sapo mora na lagoa aí? Como é que a gente vai ficar aqui? Eu conversei agora há pouco com o secretário municipal de Agricultura sobre a entrega de um carro que vai servir para fazer a coleta do leite nas comunidades onde há uma produção de leite e também de um trator que o município foi contemplado agora. Dia 29, agora desse mês, a gente estaremos fazendo a programação de recebimento de dois equipamentos para a Secretaria de Agricultura do município. Um que diz respeito ao caminhão isotérmico, né? Para atender a bacia leiteira aqui da região. E o trator esteira, né? Que também já foi feito o pagamento do mês, o mesmo já chegou, se encontra aqui conosco no nosso município. E vamos fazer essa programação, dia 29, agora, terça-feira próxima, né? Já aproveitando a oportunidade para chamar os agricultores para estar prestigiando essas duas conquistas no município. O caminhão isotérmico, a TECOM vai percorrer as fazendas, a próxima que é? É, junto com o caminhão isotérmico tem duas unidades de tanques de resfriamento. Esses tanques vão ser colocados em locais estatéticos onde há uma produtividade do leite, né? E o caminhão vai fazer essa coleta desse leite, né? E fazer esse transbosto, esse transporte desse leite para o daqueles mais próximos da região. Isso também vai ser onde? Vai ser na própria Secretaria de Agricultura, na 13 de maio, né? Com a 20ª rua, a partir das 8 horas da manhã. Os agricultores podem acompanhar essa unidade, né? É, é um convite que a gente está estendendo através aqui da TV, né? Convidando os agricultores, a população, de um modo geral, né? É uma conquista da prefeita, através da Secretaria, ressaltando. E como se trata de conquista, a gente tem que valorizar aquilo que estamos adquirindo, né? Então, é um presente, vamos dizer assim, que o município está recebendo. E esse presente é para os agricultores. Ele é o nosso público-alvo, ele que realmente demanda essa necessidade de ter esse equipamento para aumentar a sua produtividade no campo. Mas olha, nós ouvimos agora há pouco o gerente regional da CEDAP, Antiga Sagre, né? Nosso amigo Douglas Moacir. Segundo o Douglas, a avaliação desse ano da CEDAP é positiva na realização de as feiras, né? Nos municípios vizinhos, as feiras que trazem o produto do agricultor diretamente para o consumidor nas cidades e também os festivais que marcaram esse ano a nossa região. A gente teve um trabalho muito forte no estímulo à criação das feiras de agricultura familiar. Mas já visto que o trabalho de Rurópolis hoje se mantém, né? Já temos uma feira lá há mais de dois anos funcionando. A Aveiro também já tem uma feira que já vai fazer, comemorou, se não me engano, no último dia 26, um ano de funcionamento. E já cai a Canga, que também vai para um ano e meio de funcionamento. Então a gente fica feliz em despertar esse espírito do empreendedor em conjunto. A gente não pode deixar de falar dos grandes parceiros que estiveram ao nosso lado, como o próprio Senar, a Imaté, enfim, as Secretarias de Agricultura Municipais. Então são pessoas que vêm também colaborar, porque sozinhos a gente não consegue nada. E principalmente pelo agricultor acreditar nesse trabalho que a gente vem fazendo. Não só a questão da feira, a piscicultura foi um projeto que vocês começaram aqui. Isso, a piscicultura realmente eu acho que é um dos projetos mais audaciosos de 2015. A gente já tem toda a estrutura da piscicultura. Já visto 2015, foi um ano atípico em relação ao verão. Nós não conseguimos ainda distribuir esses alevinos por causa do verão. Não acontece só com a CEDAP, também outros produtores de alevinos aqui da região vêm questionando, realmente vêm se questionando dessa questão do verão. E eu acredito que com essas chuvas, nós já temos toda a estrutura, temos pós-larma, temos toda a infraestrutura realmente para fazer essa distribuição de alevinos. Mas infelizmente o verão foi muito forte, um verão atípico para a nossa região. Não só a piscicultura, como outros setores sofreram com essa situação. E com o começo das chuvas, a gente vai, se Deus quiser, começar essa distribuição de alevinos. O centro de produção de burópolis vai ser o principal fornecedor para a região? Não, não. Na verdade, Itaituba será como burópolis, será um polo de distribuição. As pós-larvas são fabricadas em Santa Arém, na base física de Santa Arém. Já visto que já existe essa produção, a nossa meta é distribuir um milhão de alevinos por ano, na regional, nos estados municípios, com a ajuda de burópolis. E como eu estou falando, é só uma questão do verão realmente dar uma suspendida, o nosso inverno chegar e com certeza a gente vai estar fazendo esse processo. Por parte da CW, não faltou apoio aos festivais também? A questão dos festivais, a gente ficou muito triste, tivemos o festival do Cacau, mais uma vez um sucesso, o público respondeu, o agricultor entendeu que esse festival é o festival tipicamente ligado à agricultura familiar. Infelizmente, esse ano, o festival da mandioca, nós não tivemos o festival da mandioca, não sei o que aconteceu com a direção da comunidade, nós estávamos prontos aqui a servir, a estimular, a dar a nossa passada de contribuição, mas a comunidade, ou enfim, a diretoria, enfim, não procurou a gente em momento algum. A gente fica triste porque foi um festival, embora com outra presidência também iniciada pela gente, e a gente fica triste porque esses festivais com certeza trazem benefícios. A gente lamenta, espero que em 2016 não aconteça a mesma coisa, tivemos também apoio às feiras, que foram um fator relevante, via convênio, governo do estado, a feira de Itaituba, a Expo Agro Industrial de Itaituba foi apoiada pela SAGRE, a de Progresso também, o de Novo Progresso também foi apoiada pela SAGRE, então os municípios que procuraram esse apoio com certeza estiverem aí para ajudar. O morador lá do bairro Vitória Regia procurou a nossa equipe de reportagens, esteve aqui na TV, foi gravado aqui na TV, uma denúncia de poluição sonora. A denúncia é contra a casa de shows Esquinão do Forró e fica na 38ª rua do bairro Vitória Regia. De acordo com o denunciante, esse estabelecimento promove shows ao vivo durante dois dias na semana e, como o local é aberto, o barulho do som incomoda toda a vizinhança. Alessandro Leal disse que já esteve na SEMA formalizando a denúncia de poluição sonora, já registrou um BO na seccional de polícia e já esteve até no Ministério Público expondo essa situação, mas até o momento não houve nenhuma providência. Por conta disso, Alessandro Leal disse que resolveu procurar a imprensa para tornar público essa situação que vem incomodando os vizinhos dessa casa de shows. Eu não sou contra a questão de funcionamento. Por o contrário, cada um tem a seu ponto de cada dia, cada um procura os seus meios de trabalhar. Mas desde que respeite o horário, a sonorização que são estendidas a dois desses bares. Então o que acontece? Agora eu fui atrás dos nossos procedimentos que ocorrem dentro da lei e a SEMA libera o ambiente para que se execute uma festa ao vivo, sendo que é um local aberto e acaba incomodando à noite os moradores próximos. E com isso vem prejudicando a questão de descanso, a questão... Eu tenho uma criança de dois anos, então a zoada do som parece que a mim vai dentro da minha casa que é diferente com o bar. Então eu já procurei os órgãos públicos que são de interesse da situação. Você chega na SEMA, você pede para falar com o secretário e ele não lhe atende. Você fala com os funcionários, o funcionário diz que não pode fazer nada porque parte lá de cima a ordem de liberação de ovará de funcionamento. E o próprio funcionário da SEMA nos indica, aí é o Ministério Público que a SEMA não resolve. Então já, sinceridade, eu já não sei mais nem o que fazer. A gente fica até com vergonha quando chega num ambiente daquele que você vai atrás de procurar para resolver o problema. O próprio funcionário é para você e diz, olha, vai no Ministério Público porque aqui você não vai conseguir resolver nada. E as festas lá são o que dias? São dias de terça e quinta. Eu não estou aqui procurando confusão que a pessoa fecha o seu balde e deixe de funcionar. Eu só quero que se mantenha uma lei que o próprio secretário possa impor dentro do município a lei, se ele estaria para trabalhar e botar a viatura para fazer sóis noturnas de procurar saber onde tem poluição sonora. Então o que acontece? Para que a pessoa possa executar. Lá está ocorrendo o que? Dia de terça e quinta festa ao vivo. Eu estou indo dormir fora para não perder a cabeça na questão de fazer uma besteira, porque já está no limite. Então eu estou vindo na televisão, não é para querer mostrar, dizer algo no preceto, não. Porque a gente está procurando os meios de se resolver o problema. Você vai nos órgãos que é de responsabilidade. Todo mundo diz que não pode resolver porque parte do fulano, ciclano, então chegou no limite. Então eu estou procurando os direitos, estou vendo o que vai se conceder com essa questão dessa reportagem agora que vai ao ar e ver se o órgão responsável cria uma responsabilidade e vai trabalhar e para de ficar acomodado. Após a denúncia do Alessandro Leal, nós procuramos a Secretaria de Meio Ambiente do município e o fiscal de meio ambiente, Arlisson Teixeira, disse que esse estabelecimento já foi alvo de várias autuações por não cumprir a legislação e por isso a sua licença não será renovada. Foram feitas algumas notificações para ela, ela inclusive foi paralisada a atividade dela numa data anterior, ela procurou o processo de licenciamento, entrou no processo de licenciamento ambiental e esse processo de licenciamento ambiental foi dado dentro de umas condicionantes e as quais parece que ela não está cumprindo. Protocolou algumas denúncias aqui, pelo menos três denúncias ele protocolou durante esse tempo, solicitando do trabalho da fiscalização mecanismo para conter os índices e a mobilidade que existe no entorno do empreendimento. Fomos lá, notificamos ela, compareceu aqui na Secretaria, ao qual ela compareceu, entrou com o processo de licenciamento, a gente nesse período deu um intervalo para ela, porque o processo de licenciamento ela requer esse intervalo, mas parece que nada foi feito por parte deles, parece que eles continuam a mesma infração. Nesse caso, como vence a licenciamento, a licenciamento, eu acredito hoje, né, a gente já tem parâmetros, a gente tem subsística para executar qualquer ação que venha a paralisar essa atividade. O secretário Hilário Vasconcelos também falou sobre o problema de poluição sonora aqui em Taituba e admitiu que essa é uma questão difícil de ser resolvida. Existem vários lugares na cidade que estão extrapolando limites de som, né, mas nós temos uma dificuldade muito grave em relação à legalidade, né, e depois que nós vamos embora, depois que nós atuamos até casos de multa, né, o barro volta a funcionar. Inclusive, logo após a saída, inclusive, já houve caso que o fiscal foi até coagido, né, mesmo com a polícia, o fiscal já foi até coagido, principalmente porque são lugares que vendem bebida, etc., as pessoas estão um pouco exaltadas, enfim, então é uma situação muito complicada. Mas nós entendemos também a situação dos moradores, né, e o que eu tenho para dizer é que nós vamos intensificar, né, as operações nesse final de ano para que não ocorra mais esse tipo de situação. Qualquer pessoa que tiver uma situação dessa ou parecida, que deseje atendimento, ou que queira falar comigo pessoalmente, fique à vontade. A minha sala sempre está aberta, o meu gabinete sempre está aberto para atender as pessoas, eu não me recuso a atender ninguém, e às vezes eu vou para uma reunião, ou estou viajando, alguma coisa do tipo, mas é só marcar com a secretária que eu atendo quando chegar, mas eu sempre estou à disposição, fique à vontade para vir a hora que quiser. Um pequeno intervalo, vou voltar já já falando da Operação Natal, que está sendo coordenada pela polícia, você vai conferir já após o intervalo. Nós vamos falar de um trabalho da polícia, que é um trabalho que já está sendo montado, uma operação que é a Operação Natal, né, um trabalho preventivo para combater a criminalidade. A polícia militar já está nas ruas na Operação Natal. Olha, foi o Nicolás que anda pelas ruas de Itaituba, especialmente nesse mês de dezembro, se aproximando aí as festas de Natal e a chegada de 2016, se depara com o policiamento reforçado, particularmente por parte da polícia militar, que praticamente tirou boa parte do pessoal do administrativo e voltou para o policiamento constensivo. Tanto a zona central da cidade, a Getúlio Vargas, 1 de Mendonça, Nova de Santana, como aqui a 3 de maio e também o comércio do Bom Remédio, que fica ali concentrado através de uma pessoa, estão tendo aí uma atenção diferenciada, exatamente para se antecipar, né, para trabalhar de forma preventiva a eventuais ocorrências que possam vir a se fazer acontecer aqui na cidade. O próprio Coronel Luiz Barbosa está nas ruas, coordenando o pessoal, está no local, está no outro, justamente dentro de uma operação que foi planejada para garantir a segurança, né, a tranquilidade, redução da criminalidade nessas festas de Natal de Ano. É, Paulo, realmente, a palavra exata foi a que você utilizou, a prevenção. A gente percebeu uma movimentação muito grande no comércio e por conta aí da pagamentos antecipados, enfim, décimo terceiro, o que for, mas uma concentração muito grande no comércio, tanto cidade alta como cidade baixa, tá, e um planejamento específico para esse período Natal e Ano Novo. Nós vamos realmente tirar o nosso efetivo administrativo para que a gente possa concentrar nas ruas, para dar essa sensação de segurança para as pessoas que estão andando no comércio, as pessoas que estão trabalhando, logista, de modo geral. Ora, é, normalmente, pelo final de ano, acontece um ou outro exagero, a polícia, inclusive, faz um alerta, né, porque todo o pessoal que está orientado a qualquer situação que venha a ameaçar a segurança, a paz pública, será devidamente encaminhada. Com certeza, esse é o nosso objetivo, tirar essas pessoas realmente da rua, os assaltantes, enfim, e conduzir para a delegacia. Esse é o nosso objetivo, a princípio preventivo, evitar que aconteça, para que a gente não possa fazer uma polícia repressiva posteriormente, mas caso haja necessidade da repressão, nós iremos atuar e conduzir esses criminosos para a delegacia de polícia. Vamos fazer aqui diferenciado, coronel. Todo ano acontece, pelo menos, cinco liberações temporárias, né, de internos do regime semiaberto. Esse pessoal é liberado pela justiça para passar um período com a família, tem alguns dentre eles, que costumam aproveitar aquele período ali para aprontar. Aí esse pessoal, qual é o alerta? Essa também é outra preocupação. Ontem mesmo nós encaminhamos uma documentação para a direção do presídio, para que ele informe para nós o nome dessas pessoas que realmente receberam o indulto de Natal, por parte da justiça, assim como, se possível, com as fotos para que a gente possa trabalhar, tá. E sabemos onde realmente há uma concentração deles durante os finais de semana, antes de comércio, tá, é o momento que eles estão ali no seu lazer, para que a gente possa passar com a viatura e eles perceberem, opa, a viatura está passando aqui, também para que eles sentirem que eles estão sendo vigiados, tá. Eles estão com o indulto de Natal, vamos respeitar essa decisão. São cidadãos que estão aí, que estão com suas famílias ou não, mas não questionamos. O que precisamos dar, sim, é segurança para esse povo trabalhador que está nas suas lojas, que vem para o comércio comprar, para que eles possam sentir essa sensação de segurança. Olha, as forças sanitárias do residencial Virlande Freire continuam dando muita dor de cabeça para os moradores. A reportagem é dele, Mauro Torres. A denúncia já foi feita aqui pelo Focalizando no final do mês de outubro, mas o problema continua perturbando a vida das famílias que moram no residencial Virlande Freire. Na manhã desta terça-feira, mais uma moradora entrou em contato com a reportagem e denunciou que, pelo menos, 12 forças sanitárias do residencial estouraram, levando os resíduos para a via pública, espalhando um mau cheiro insuportável. A nossa produção procurou o coordenador regional do projeto de trabalho social, um segmento da Caixa Econômica Federal que cuida das questões sociais envolvendo as famílias. Fomos informados que o PTS já tomou as primeiras providências, no sentido de responsabilizar a empresa construtora para que apresente as causas do problema e uma proposta de solução. Já conversamos com o responsável pela empresa, já fizemos o devido registro, já encaminhamos para o setor competente da Caixa Econômica, inclusive para a gerência de habitação e pedindo providência. É do nosso conhecimento, sim, e as providências cabíveis, nós estamos fazendo registro e encaminhando. Em uma primeira invertida, no sentido de resolver a questão, a empresa esvaziou algumas forças, mas os resíduos foram novamente para as ruas e, em vez de solução, essa atitude trouxe mais problemas. Por conta disso, já foi dado um prazo até janeiro para que seja resolvida a situação. Do contrário, até o Ministério Público Federal deverá ser acionado. Outra questão que envolve as famílias é a qualidade da água do residencial. O coordenador do PTS disse que a água servida em algumas casas não apresenta condições adequadas para o consumo e a empresa também já foi acionada sobre essa situação. Nós temos feito acompanhamento desde o início, já conversamos com o responsável da empresa, com o dono da empresa, já fizemos registro e a água não é de boa qualidade, eu não posso dizer em todo o residencial, mas em algumas residências que nós verificamos, os moradores nos procuraram, a água é gordurosa, a água não é apropriada para o consumo. E isso também nós já notificamos e estamos pedindo para obter essa junta da empresa. Mas olha, moradores do bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro estão revoltados com o acúmulo de lixo nas ruas e a falta de informações do setor competente da Seminfra. A denúncia foi feita pelo presidente da Associação de Moradores do bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas ele destaca que o lixo é apenas um dos problemas que afetam diretamente as famílias. Na esquina da travessa Juchermont com a passagem de Manuel Miranda, a 5ª rua, o lixo está acumulado. Segundo o comentário, há três dias. Toda essa sujeira atrai os urubus, que oferecem riscos para a saúde pública. O Elito Morão diz que já pediu providências ao setor de limpeza pública da Seminfra, mas até agora não obteve resposta. Me parece que o bairro Perpétuo Socorro está se criando um descaso pelo poder público. Mais uma vez essa situação aqui. É lixo para todo lado. E na verdade o descaso está total. Iluminação pública, os pontos todos apagados. A gente vai pedir iluminação aqui dentro do bairro todos os anos, eu que faço, todos os meses, eu que faço os pontos de energia e levo para ele, para economizar, para ajudar. Só que aí, muitas das vezes a gente vai lá e está sendo tratado até mal. A gente foi pedir uma limpeza, o secretário, mas a diretora da Seminfra, me falou que aqui já tinha passado uma limpeza. E está com sete meses. Então eu acho assim que está tendo um dia de respeito para a população daqui do bairro. Aí às vezes acha ruim quando a gente vai para o canal de televisão. Mas é muito simples. A gente como representante de bairro vai com toda a documentação, pedir. Eu não estou pedindo para mim não. Estou pedindo para a comunidade, para o bairro. E aí a gente praticamente está sendo tratado com um dia de respeito pelo poder público. Infelizmente. O problema se torna mais grave quando vimos que nos arredores estão vários estabelecimentos comerciais. Inclusive alguns que comercializam alimentos. É o caso desta peixaria que o proprietário diz que está sendo prejudicada. É difícil. É difícil. É complicado. Pode até perder a freguesia. Isso. Tem muita gente aqui que vem assim. Esse mau cheiro, né? Vamos fazer o que, né? Vamos levando a vida aqui. O pessoal resolveu. É. O radialista Lamberto de Carvalho mora próximo à esquina onde o lixo está acumulado. Mas ele também lembra que o problema não é somente responsabilidade da prefeitura. Muitos moradores não têm a consciência de deixar o lixo de forma adequada e nos horários estabelecidos para a coleta. Ninguém pode dizer que é culpa só do poder público. Não é só do poder público. É nossa mesmo. Nós moradores temos que preservar o que é nosso. O zelato é o que é nosso. E é aquilo que você está vendo. Agora, eu falei com alguns moradores aqui da Travessa Justo de Chermon. O que eles me esclareceram foi o seguinte. Que os carros de lixo não estão recolhendo o lixo na Justo de Chermon. Então, nesse perímetro aqui, eles vêm e jogam o lixo aqui na esquina. Por que jogam na esquina? Antigamente não existia isso. Todo mundo coletava o seu lixo e colocava na frente da sua casa. Os gaís, há tempos passados, não é de agora não. Pegavam esse lixo e juntavam no local. Escolheram esta esquina. Escolheram outra esquina. De lá conseguiram tirar. Ali da 15 de agosto, mas aqui não. Permaneceu e está permanecendo até hoje. Você vê aí. O contexto não é só hoje, não. Isso é constantemente. O carro passa às segundas, quartas e sextas. Ele passa sexta-feira, um exemplo, seis horas da tarde. Quando dá seis e meia, se você vier aqui, tem lixo. Entendeu? É ruim para todos nós. Não é só para mim, não é só para alguns moradores. Não é para todos nós e para a cidade, que fica feia nesse trecho aqui. A reportagem procurou o diretor de urbanismo da Semifra e fomos informados que, dos cinco caminhões disponíveis para recolher o lixo urbano, dois estão quebrados. A estrutura funcional está debilitada, mas, de acordo com ele, na tarde de hoje, o serviço será restabelecido, começando pelos pontos onde o lixo está acumulado. Também foi feito um reforço aos moradores, para que fiquem atentos quanto aos dias e horários em que os caminhões passam na sua rua. É hora de quê? É hora de ir embora. Agora não tem jeito. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Prometendo voltar amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.